Foi aqui que eu a vi pela primeira vez. Quem diria que aquela reunião de negócios seria o início de tudo? Estar na companhia de amigos torna o mais comum dos dias no mais especial deles. Quando estamos juntos, eu nem vejo o tempo passar. Viva momentos únicos todos os dias. Entre Amigos Praia, a vida é feita de momentos especiais. O Diário de Pernambuco TV tem hoje a satisfação de receber uma revelação da política pernambucana o jovem deputado federal do PSB, João Campos. João, seja muito bem-vindo aqui no Diário de Pernambuco TV. Eu queria começar repercutindo com você que eu vi muita gente comentando da enquadrada que você deu lá quando o ministro Onix Lorenzoni foi debater, acho que foi o porte de armas, na Comissão de Constituição e Justiça. Como é que foi esse enquadramento no ministro que repercutiu tanto? Maurício, é uma satisfação estar aqui nesse importante veículo de comunicação conversando sobre nosso mandato, sobre a política brasileira. E muito bem pontuado, o ministro Onix Lorenzoni esteve na Câmara para falar sobre o decreto que flexibiliza o porte de armas. Na fala dele, ele foi muito infeliz em diversos pontos, mas eu escolhi dois que particularmente mexeram comigo. Um, ele disse que fez questão de ensinar os filhos dele a manusear arma, a gostar de arma. E eu destaquei aquilo na minha fala e disse, ministro, eu tive a oportunidade de ver os meus pais me ensinarem a gostar de ler, gostar de estudar, a valorizar a educação, valorizar o professor. E o caminho para o país passa pela educação e não pelas armas. E isso daí eu percebi que incomodou ele. E a gente teve também a oportunidade de questionar aquele jargão que todo armamentista defende, que é muito frágil. Quem mata são as pessoas e não as armas. E aí eu disse a ele, e esse argumento que ele mesmo usou, ele só defende a não flexibilização do porte de armas. Porque se quem mata são as pessoas, a gente não pode colocar armas em circulação na rua. Quanto mais armas tiver, maior vai ser a chance de ter uma pessoa que possa usar ela para matar. É aquele crime de proximidade, né? O sujeito tem uma raiva no trânsito, uma raiva com o vizinho. Se ele tiver a arma, aquilo pode levar a um homicídio. Se não tiver, não necessariamente produzir esse resultado, né? Exato. Eu até indaguei. Quem daqui nunca viu uma briga na rua, de trânsito, em alguma festa? Imagine se naquela briga as pessoas estivessem armadas. Certamente teria um desfecho completamente trágico. E além disso, nós também pegamos diversos estudos, alguns feitos em universidades americanas, como na Universidade de Chicago, que mostram que as casas que possuem armas têm uma maior chance de serem furtadas para que essas armas sejam adquiridas por ladrões. Então, é uma falsa segurança que se passa, fora alguns outros pontos que nós alencamos. E a gente viu que foi tão importante esse debate na Câmara, na CCJ, que durante a tarde a gente fez a audiência pública, a convocação do ministro, e à noite o Senado derrotou por maioria expressiva dos votos. E agora vai para a Câmara e eu tenho convicção que lá nós conseguiremos manter esse resultado. Eu vejo que você chegou, já no primeiro mandato, na Comissão de Constituição e Justiça, que muitos dizem é o coração da Câmara dos Deputados. É bom ser membro da Comissão de Constituição e Justiça? E o que mais você está participando no mandato? Quais as outras comissões? Frente parlamentar, eu imagino que você está na frente digital, não é isso? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho nas outras comissões e sobre o seu trabalho nessa frente digital. É uma satisfação poder estar no primeiro mandato na Comissão de Constituição e Justiça, que você conhece tão bem, a presidiu, fez um grande trabalho lá, que, como a gente sabe, é uma espécie de um mini plenário, porque tudo passa por ali. É o microcosmo da Câmara. Exato, tem um poder terminativo. Essa semana, a gente aprovou na CCJ um projeto de autoria até de um deputado pernambucano, que tinha poder terminativo na comissão e dali já vai para o Senado, não passou nem no plenário. Então, daí você vê a dimensão dessa comissão. E estamos atuando em diversas áreas. Dentre elas, nós estamos na coordenação da Frente Digital, que é uma frente muito bacana, porque consegue pegar uma parte boa da renovação da política. Deputados de diversos partidos, que estão ali no interesse de fortalecer esse segmento digital. A gente apresentou um projeto de lei nos últimos 15 dias, que eu sou um dos autores, que a gente vai criar todo o arcabouço jurídico para poder implementar governos digitais no país. O que é isso? Digitalizar os serviços que são oferecidos pelo ente público. Desde a emissão de uma carteira de motorista, uma carteira de trabalho, a marcação de uma consulta no posto de saúde, de uma cirurgia, você poder emitir uma guia de imposto. Tudo isso num canal único, digital. E vai ter uma proposta para o governo federal e a sinalização de um modelo para que os estados e os municípios também adotem. Evidentemente, no exercício da sua soberania. Isso, exatamente. A gente criou uma lei federal em que o modelo é desenhado e a gente cria uma obrigação dos estados e municípios, as assembleias legislativas e as câmaras municipais, implementarem a sua legislação dentro dessa área. Como é que você está vendo essa rearrumação da política brasileira lá no Congresso? O governo Bolsonaro ainda batendo muito cabeça, todo dia cai um ministro. Você acha que vai melhorar a articulação do poder executivo com o parlamento ou o mais provável é que este modelo fique durante os quatro anos da presidência de Bolsonaro? O que eu acho que está acontecendo, Maurício, é um pouco uma alteração do que a gente viu nas últimas décadas, onde havia um presidencialismo de coalizão. Eu acho que a gente vai viver uma espécie de um parlamentarismo de coalizão branco, porque a gente não vive num regime parlamentarista. Já teve um pouco isso no governo Temer, já foi um pouco isso, né? Já foi um semi-parlamentarismo. E aí você acha que o provável, então, é que este parlamento vá, aos poucos, imprimindo a agenda do país? Mais do que o poder executivo. Acredito, porque a gente tem um governo federal, principalmente a figura do presidente Jair Bolsonaro, que é uma figura que não passa nem confiança, nem equilíbrio para o país. O país precisa ter alguém que transmita confiança, que consiga pacificar o país. A gente precisa de um pacificador, não de alguém que fomente a guerra, que aumente a temperatura. E aí o parlamento teve uma renovação expressiva e hoje vem se posicionando com muito mais maturidade diante das pautas que o Brasil precisa. Então, eu acho que há uma tendência clara de o parlamento ditar a agenda para o país e conseguir ter uma centralidade maior de poder. E qual será essa agenda, na sua visão, que o parlamento vai procurar levar avante? Veja, a gente sabe que um parlamento, você conhece muito bem, é um extrato da sociedade brasileira. Tem de tudo. Tem gente que defende, tem liberais, tem socialistas, tem os ruralistas, tem os ambientalistas, tem quem defende a educação, tem tudo. Acho que há uma tendência, pelo momento que o país está passando, de ter uma agenda liberal mais intensa, mas eu acho que também vai ter uma agenda mais social, que a gente vai ter que pautar isso, inclusive, que eu defendo, que a gente possa atacar, inclusive, as benesses do sistema financeiro. A gente sabe que a vida de todo brasileiro, de um brasileiro trabalhador de uma periferia a um empresário do setor produtivo está mais difícil. Só não está mais difícil para banco. Ou seja, o Brasil passou por essa crise econômica maior da história recente e os balanços dos bancos foram engordados. E todos dizem que o principal fator é a concentração bancária. Tem um oligopólio em que eles resolvem tudo. E o que é que o parlamento pode fazer para combater esse oligopólio? O que eu acho que a gente tem que fazer agora é, de fato, combater. É muito ruim. Só existem cinco bancos no Brasil, três privados e dois públicos. Isso não é nenhum país desenvolvido do mundo. Isso é uma referência. A gente tem que aumentar a competição para poder ser melhor para o usuário. E eu acho que o parlamento, de cara, deve encarar dois pontos centrais. Um é o spread bancário e o outro a gente tem que mexer nas taxas do cheque especial. O Banco Mundial divulgou recentemente um estudo em que 40% das pessoas que ganham até dois salários mínimos vão uma vez por mês, passam uma vez por mês no cheque especial e tem pelo menos 39% de sua renda comprometida com o cheque especial. Então, a gente fala de mais de 350% de juros ao ano, enquanto mesmo o banco pode oferecer para essa pessoa taxas de 15% a 20% ao ano. Então, é uma injustiça que está sendo cometida e que atinge o mais pobre. Só dando um exemplo de como a gente pode enfrentar isso. Eu queria agora voltar, João, um pouco para Pernambuco. A vida é um fenômeno local e você participou do primeiro governo Paulo Câmara e agora, no segundo governo, você está na Câmara dos Deputados. O que é que a bancada está podendo fazer nessa conjuntura tão incerta para trazer recursos, trazer projetos para Pernambuco? É a minha primeira pergunta sobre a questão estadual. Eu acho que a gente pode ajudar muito o Estado de Pernambuco. O governador Paulo Câmara começou bem o seu segundo mandato, começou cumprindo com a promessa do 13º, que vai ajudar muito nesse momento de crise. A gente tem mais de 13 milhões de desempregados no país. 25% da população jovem está desempregada no país. Então, medidas que fortaleçam a assistência social são muito importantes e a gente tem muito o que ajudar. Vou dar um exemplo aqui. Na votação do PLN4, mesmo tendo divergências concretas com aqueles valores ali, é o do crédito suplementar de 240 bilhões. Havia uma discordância, mas a gente entendia que essa discordância não podia atrapalhar a vida do povo. Então, tivemos que fazer essa discussão e conseguimos garantir 500 milhões de reais para as obras da transposição do Rio São Francisco, um bilhão para a educação, um bilhão para o Minha Casa Minha Vida. Então, ações que vão ajudar o Estado de Pernambuco também, indiretamente. E agora sobre a situação local. A cidade do Recife, daqui a um ano e pouco, já vai ter eleição. E no mundo jornalístico, no mundo político, já se fala das candidaturas. E um dos nomes que tem sido ventilado como possível candidato à prefeita é do deputado federal João Campos. Então, eu pergunto, você é o candidato do PSB à sucessão do prefeito Geraldo Júlio? Veja, Maurício, a nossa pauta hoje, como a gente conversou bastante aqui, está muito centrada na atuação legislativa na Câmara dos Deputados. E quando a gente atua dentro da Câmara, a gente tem que responder, principalmente àqueles que nos colocaram lá. E é natural ter uma atuação no Recife. Eu fui o deputado mais votado da cidade do Recife e da região metropolitana. Então, a gente está tendo uma atuação muito intensa aqui no Recife. Mas o nosso partido, o PSB, tem o costume de fazer a discussão eleitoral em ano de eleição. Então, vou continuar com a agenda muito intensa dentro do nosso mandato, participando dessas diversas áreas que nós comentamos, com foco muito grande na educação também, como vice-coordinador da comissão externa que acompanha o MEC. E vou ter toda a condição de poder fazer esse debate dentro do partido, a partir do próximo ano, quando começa o ano eleitoral de fato. Mas eu acho que hoje o nosso foco deve ser na Câmara dos Deputados e responder ao povo de Pernambuco através desse trabalho. Qual que você acha que vai ser o arco de alianças do seu partido na eleição municipal aqui em Pernambuco e, sobretudo, no Recife? Eu acho que o PSB tem uma posição muito clara contra o governo Bolsonaro, um governo que tem feito muito mal ao povo brasileiro, principalmente ao povo mais pobre, que tem evitado enfrentar os principais problemas da nossa nação. Fica só em discussões superficiais, criando continuidade com massa. Exato, uma agenda conservadora de costume que não resolve problema de ninguém. Então, o PSB está claramente contra quem está agindo dessa forma. E acho que o campo da centro-esquerda é o nosso campo, é o campo onde o doutor Arraes transformou o Pernambuco, onde meu pai Eduardo Campos fez tanto pelo nosso Estado e é onde a gente sempre esteve e vai estar. O MDB, que está aliado hoje, tanto na Prefeitura quanto no Estado, e o PT, vão continuar aliados do PSB na eleição municipal de 2020? A gente tem o entendimento que a política deve servir de instrumento para transformar a sociedade. Então, quanto mais força política você puder aglutinar para ajudar a trabalhar para o povo, é melhor. A gente não deve usar a política como empecilho, nem gastar ela com disputa para atrapalhar a gestão. Então, o nosso desejo é criar uma força política suficiente para garantir uma transformação da cidade do Recife e do Estado de Pernambuco. Está aí. Este foi o deputado federal João Campos, que concedeu ao Diário de Pernambuco TV esta entrevista, que vai dar o que falar. Obrigado, João. Obrigado. 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 Obrigado.